Formiga Balão apresenta Peixe Vivo Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria Como poderei viver, como poderei viver Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria Como poderei viver, como poderei viver Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia Para receber todas as novidades Sigam-nos nas redes sociais Instagram e Facebook Viva a arte do brincar Viva! 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 Oh, oh, oh.